Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 22 de janeiro. É o dia que a gente começou um pouco de correção de toda a queda que vínhamos tendo durante as primeiras semanas do mês. Mas uma correção ainda muito tímida. O mercado parecia que hoje vinha para um pouco mais do que ele realmente está trazendo. Neste momento a gente sobe 1,07%. Pela manhã os mercados americanos performavam muito bem. A gente tinha de tudo um pouco, mas trazendo uma boa chance do mercado subir. Mas principalmente o preço das commodities, que é o minério de ferro e petróleo subindo um pouco. Depois da forte queda das últimas semanas, o minério subiu 2,2%. O petróleo subia 4%. Principalmente os setores que sofreram mais com a queda dos últimos dias. Um pouco de alta. Mas acaba que veio uma alta menor do que se esperava. A gente teve o início do dia muito bom, apagou aqui, opa, voltou. Depois o mercado perdeu um pouco de força. Aliás, depois da abertura do Dow Jones, continuou indo tudo muito bem. Mas lá para as duas da tarde o mercado perdeu um pouco de força. Está recuperando um pouco no final do dia. Bom, como eu falei para vocês, a áudio está com chiado e baixo. Dá para, consegue dar uma olhada aí para ver se é isso aí mesmo? Como eu falei para vocês, uma correção no mercado neste momento é, de certa forma, até desejável. O mercado vem com a queda muito forte, os ativos ficam muito ariscos. É difícil de seguir tendência dessa forma. Então, nada mais apropriado realmente que uma correção a partir desse momento. Deixa eu começar olhando um pouco de gráfico aqui. Eu queria mostrar para vocês que, apesar de ter sido rompido esse ponto importante no gráfico semanal, o mercado fecha acima dele. Então, essa região de 38 mil pontos que a gente conversou com vocês algumas vezes, acabou que foi rompida, mas o candle acaba fechando acima dessa região. Ou seja, a região mais uma vez funcionando como ponto de suporte. Se a gente for ver aqui, em vários momentos a gente teve aí uma correção até essa linha. Aqui em 2011, depois disso o mercado subiu com bastante força, voltou aqui no final de 2011. Pessoal, tivemos alguns problemas técnicos aqui, mas acho que já está de volta. Então, deixa eu falar de novo sobre essa condição do Ibovespa. Durante toda a queda, em alguns momentos ele encostou aqui nesse retorno da linha do canal e foram momentos muito importantes onde você teve uma forte recuperação a partir desse ponto. Primeira vez em agosto de 2011, depois aqui em outubro de 2011, depois aqui em julho de 2013, depois aqui perto em fevereiro de 2014 e de novo aqui a gente chega nessa região. O que a gente precisa observar e tomar cuidado é que em outros momentos essa região funcionou como um trampolim. Ou seja, o mercado bateu nesse ponto e voltou, em alguns casos aí, uma porcentagem realmente muito boa. 20% aqui nessa região, quase 30% aqui nessa. Aqui também uma alta bem relevante, 34% de alta. Ou seja, a gente precisa ficar bem atento. Por enquanto, o sinal de que será novamente esse ponto um trampolim, a gente ainda não tem. Então, pode ser muito bem que a gente valha esse nível e venha mais para baixo. Mas a gente pode dar atenção para esse momento, porque se nas próximas semanas a coisa mostrar um padrão diferente do padrão de baixo, a gente começar a ficar atento a algumas compras. Ah, mas a economia, ah, mas não sei o quê. Cara, a reversão acontece na hora em que está tudo ruim. A hora que estiver tudo lindo e maravilhoso, a hora que estiver saindo nos jornais, nas revistas, no noticiário, e que a economia é boa, que a economia é isso e tal, a bolsa vai estar a 150 mil pontos, não vai estar aí a 38 mil. Perfeito? Então, com certeza, a queda começa no momento em que tudo está lindo e a alta começa no momento em que tudo está feio. Talvez se o momento ainda está muito feio e só tem uma luz no fim do túnel, a alta não venha com tanta intensidade. À medida que essa luz fique mais clara e que você vai perceber que não é um trem na contramão, a alta pode ser que seja mais intensa. Mas tudo isso é simplesmente dito para que todo mundo tome cuidado. Por enquanto, não tem nenhum sinal nos gráficos diários e semanais de que pode vir essa alta com maior intensidade. Agora, além do mercado brasileiro, um outro mercado também chegou em um ponto importante. A gente falou aqui com vocês de um ponto em que a gente falava, inclusive até, que seria para o S&P 500, a região que eu gosto de brincar e chamar com vocês de região do Deus me livre. E essa região, na verdade, é uma região que é de muito suporte, porque se rompido, é muito provável que venha para uma queda muito grande aquele mercado. Então, o que a gente percebe essa semana no S&P 500 é que ele bateu nessa região e repeliu essa região com bastante força. Esse padrão de candle que a gente vê aqui, pessoal, é um padrão de candle que é muito representativo, ainda mais num gráfico semanal que tem um volume gigantesco. Sem muito trabalho, sem muito trabalho, se a gente só olhar para esse gráfico, a gente vai ver que sempre que ele aparece, acaba criando pelo menos uma confusão nos preços. Sempre que ele aparece, o mercado acaba criando algum tipo de força. E levando em conta que quanto maior a sombra, mais representativo é o sinal, esse de todos os martelos que a gente marcou aqui nesse gráfico, talvez seja o mais representativo. Aliás, esse aqui também. Esse aqui, o mercado ainda sambou um pouco e depois voltou a subir um pouquinho. Então, precisamos ter muita atenção a esse padrão aqui justamente para a gente tentar, se o mercado vier lá para cima, ter esse cuidado também de saber que algumas ações ligadas ao mercado internacional pode performar melhor do que as ligadas apenas com o mercado interno. Esse aqui é o gráfico diário do S&P 500, que tem exatamente o mesmo sinal. Também aqui na quarta-feira, deixou para a gente um grande martelo. Perfeito? Bom, a segunda-feira é feriado no nosso mercado, então a gente precisa falar de um assunto, de uma dúvida que o investidor tem em momentos como esse, que é dormir ou não posicionado, sendo que na segunda-feira o mercado lá fora abre, o mercado lá fora, as ADRs abrem, e, cara, se vier para um dia de muita queda e você tiver comprado, você não consegue estopar a operação. Vai abrir na terça com um grande gap e, de certa forma, você vai ter um prejuízo maior, talvez, até do que você tem imaginado no início da operação. Mesma coisa, se você tiver vendido e abrir lá fora subir bastante, na terça também abre com um grande gap e você pode perder mais do que você imaginou perder para aquela operação. André, mas pode também eu estar comprado e lá fora na segunda subir bastante, ou eu estar vendido e lá fora na segunda subir, cair bastante as ADRs. Perfeito. Mas eu sempre me preocupo muito mais com o que eu vou perder, caso aconteça determinada situação, do que com quanto eu vou ganhar se aquela situação que eu imaginei acontecer. E como o nosso pregão vai estar fechado, a gente não tem nenhuma possibilidade de se defender, caso o movimento aconteça diferente do que a gente imaginou. Então, tome muito cuidado com operações de compra, de trade, de curto prazo, para deixar para terça-feira. É uma aposta realmente muito arriscada e vale a pena ser feita só com uma pequena fração do capital para justamente não correr um risco muito maior do que geralmente você corre nas suas operações por conta de uma possibilidade de um grande gap na terça. Tá ok? Mais um recado só, depois eu vou passar mais alguns minutos dando uma olhada nos papéis que vocês eventualmente queiram ver. Apesar de ser feriado na segunda-feira, eu vou fazer o estudo de domingo no domingo, tá? Eu quero enfatizar bastante esses pontos, não só na Bolsa Brasileira, como também nas Bolsas Estrangeiras, um ponto muito importante, um ponto de possibilidade de reversão. E quero dar uma boa estudada em alguns papéis, propor algumas ações para a gente investir durante a semana. Então, fica o convite. Eu estarei aqui nesse mesmo canal, aqui na Infomoney TV, no domingo, às 22 horas, fazendo mais uma vez o meu estudo de domingo. Perfeito? Semana passada a gente tinha mais de 1.200 pessoas online. Então, eu espero essa semana bater esse recorde novamente. Tem muita gente que fala que, como domingo é segunda é feriado, não vai poder participar. Pelo contrário, né? Pode participar com muito mais tranquilidade, porque na terça, na segunda, não tem que acordar cedo. Então, não tem desculpa para não assistir. Fica o convite aí para vocês, ok? Vamos falar um pouco sobre Petrobras, que é a que talvez mais sofre nesse momento. E mesmo num dia que petróleo estava subindo, que o mercado se recupera, o sofrimento não acaba. Então, ontem ela veio para uma alta representativa. Mas hoje amanheceu lá em cima e está descendo tudo de novo. E eu percebo que muita gente comprada em Petrobras achando que era o momento do repique. E é difícil ganhar com repique. E acaba que o repique não veio. Ela acaba realmente mostrando o quanto está fraca, o quanto tem problema. Enfim, na verdade o preço acaba sendo no curto prazo um reflexo também dos problemas que a empresa tem. Bom, vamos lá. Deixa eu responder aqui algumas perguntas. Deixa eu olhar a Vale primeiro. A Vale é outra, que também decepciona em matéria de repique. Não tem repique coisa nenhuma. E ela se perder esse fundo aqui, talvez fique até interessante para uma venda para vir aqui na região de 5,60. Também não tem aquela coisa de que o minério subiu, as siderúrgicas subiram no mundo inteiro, as mineradoras subiram no mundo inteiro. Ela acaba ganhando força em algum momento do dia e logo após perde. Então, acaba ficando uma situação também complicada. Perfeito? Deixa eu dar uma olhada nos ativos que vocês estão pedindo. CPLE6. Tem gente que quer ver Mesbla. É legal. Se fosse bolsa dos anos 80, era uma boa ação, né? Foi uma grande empresa que quebrou pós plano Collor, né? Mas vamos lá. Então, a CPLE6, tendência de baixa, talvez esteja o desenho aqui do que eu quero que aconteça, né? Um pouco de correção para que a gente possa pensar numa próxima venda. Essa aqui não tem nenhum sinal, por enquanto, de que vai reverter tendência. Então, por enquanto, sem muito o que fazer com ela, tá ok? Opa. Vamos lá, dar uma olhada em outros papéis. Natura. Nato 3. Bom, Natura, enfim, encontrou um ponto de suporte. 21 e 17 era o fundo anterior. Ela por dois dias rompeu esse fundo, mas acabou voltando e hoje corrige um pouco. Mas também não é mais operação de compra, né? Também não vejo nada o que fazer no momento. Lateralizou, rompeu fundo, principalmente essa região de 21 e 17, a gente pensa aí numa próxima operação com ela. BBS e E3 foi uma das operações que a gente indicou para a venda essa semana. Não caiu bastante, né? Bem menos do que o mercado. Teve uma volatilidade gigantesca. Dias que subiu demais, dias que caiu demais. Termina a semana feia. Eu acho que não vale a pena levar a operação para o dia seguinte, porém, se resolver ficar, você pode até descer o stop. Por exemplo, colocá-lo abaixo aí de R$ 23,19, tá ok? BBS e E3, fazendo de certa forma o que a gente pediu, né? Depois de uma forte queda, está lateralizada. Perdendo essa lateralização, talvez até a região de 12 e 20, que é o próximo suporte dela, tem outra operação de venda. Por enquanto, é isso que dá para enxergar com ela, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que estão pedindo. Vamos lá. A Pomo 4, essa aqui está bem interessante, né? Ela tem aí uma possibilidade de onda 3 para cima. Foi bom que não subiu direto, né? Parecia que na terça-feira ela ia subir com bastante força. Acabou perdendo um pouco essa força lateralizada. É outra também. Para cima de 2,06, eu acho que dá para pensar numa compra, dá para pensar numa operação, nesse caso aqui de compra com ela, tá ok? O ideal seria mais dois pregões, pelo menos aí, de andar de lado para vir uma força de algum lugar. E a gente tentar fazer alguma operação, tá ok? A Alpa 4 é outra que muita gente está pedindo também. Ela teve uma onda 3 para cima muito bonita aí no ano passado. Depois saiu notícia, caiu com muita força. E agora se recupera de novo, né? Essa aqui é um pouco mais difícil de enxergar uma operação, né? Eu vejo uma resistência muito grande nessa região de R$8. Talvez a gente possa pensar em alguma coisa na compra, no rompimento desses R$8, tá? Olha só, é compra de ações que estão tentando ou já estão na tendência de alta, tá ok? Ninguém dá, eu não vou falar de compra em ação que está em tendência de baixo, né? Mas essa aqui acima dos R$8 fica interessante. Talvez o desafio seja encontrar um bom ponto para stop. Talvez essa região de R$7,39 já sirva como um, tá ok? Vamos lá. CSNA3 é o próximo pedido. Outra ação que sofreu bastante aí nos últimos momentos veio por uma queda forte e começa a se recuperar. Ontem foi um dia positivo, hoje também. Mas olhando para o gráfico, gente, por enquanto é só um repique, né? Não tem aí condição de reversão de tendência no gráfico diário. Talvez você até tenha um W aí no gráfico de R$60, mas no diário a condição é de tendência de baixo. Então é esperar virar para baixo e dar a primeira sinal de que vai cair para a gente tentar uma nova operação. Tá ok? Vamos lá. E Tube 4. O mercado quando entra em tendência é muito forte, né? Todos os ativos ficam muito parecidos, né? Então é a mesma condição para quase todos. E Tube 4, repetindo aqui o que a gente acabou de falar. Tendência de baixo é passando por uma correção. O primeiro sinal que perdeu força, a gente consegue aí pensar em novas vendas, tá? Mas nesse momento não tem operação, tá? Qual a Alicorp? Essa aqui eu gosto dela para venda, né? E o Marco, em alguns pontos que eu chamo de região do Deus me livre, que nada mais é do que regiões que o preço pode cair bastante a partir do rompimento. E ela rompeu essa região essa semana. Então eu continuo acreditando na venda. E, cara, olhou para baixo. Primeiro que anda com o máximo mínimo é menor. Para quem não entrou, dá para pensar em iniciar mais uma operação, tá? Banco Pactual do Esteves, o que você acha? VBTG11, cara, eu por enquanto, né? Eu acho que isso talvez seja uma tendência um pouco minha de... Eu só arrisquei muito na minha vida uma vez, né? Que eu tive um prejuízo que não me quebrou, não foi nada que me tiraria do mercado. Mas a partir daí eu sempre me preocupei muito mais nas minhas operações com o que eu posso perder do que eu posso ganhar. Eu não me sinto à vontade neste momento para falar de operações com o BBTG11, Banco BTG Pactual, porque entendo que a possibilidade de um gap forte, tanto para baixo quanto para cima, tá? É muito maior do que em qualquer outra ação do Ibovespa hoje, tá? Então eu realmente acho que o nível de risco para pensar, tanto em compra quanto em venda, é muito grande. E eu prefiro nessa aí falar que acho que por enquanto o melhor é ficar de fora do ativo, tá ok, Marcão? Vamos lá, o Joas está pedindo Crote 3. Bom, Crote em tendência de baixa, a gente marcou com vocês aqui uma consolidação que foi rompida há cerca de duas semanas. Ela consolidou de novo, rompeu esse ponto, tem como alvo aqui o fundo anterior em 7,32, tá? Então, continua aí caindo, tá certo? Deixa eu ver aqui mais um ativo. André, dólar por gentileza. Beleza, beleza, né? A gente conseguiu fazer uma operação muito boa no dólar neste rompimento aqui com alvo em 70 e hoje ele está recuando. Olha só, eu acho que tem uma segunda possibilidade de stop se por acaso ele encontrar suporte aqui nessa região. Olhou para cima de novo, a gente consegue pensar novamente em compra em dólar, tá? A única coisa que me assombra um pouco é que eu vejo uma possibilidade do mercado do Bovespa se recuperar. Não sei se o dólar teria força para subir com essa condição. Mas, enfim, o gráfico vai mostrar para a gente o caminho, perfeito? Bom, pessoal, está acabando o meu tempo, preciso dar espaço para o próximo evento. Desejo a todo mundo um excelente final de semana. Espero encontrá-los no domingo às 10 da noite no Estúdio Domingo. Um grande abraço, pessoal, e até lá. Tchau! 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 Tchau!